Pois é gente, no projeto Conhecendo Formosa, nós hoje vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso amigo Noel, Noel Guia, né Noel? E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Gente, o Noel Guia é um companheiro mesmo, a gente faz esse trabalho aí junto, mostrando Formosa. Aqui ao fundo é a Pedra? Pedra Solteira, que faz parte do complexo da Toca da Unça. Pois é, e agora o que que acontece? Hoje eu vim aqui para poder ir lá na Gruta da Fecundidade, né? Você me orientou direitinho, mas só que aí eu percebi uma coisa, eu percebi você roçando aqui esse trieiro, me fala aí Noel, Qual é a dificuldade para fazer o turismo acontecer em Formosa? Ô Samuel, primeiramente, né? Nós temos que nos organizar, né? Como pessoas influentes ao turismo, aí a gente tem que se organizar. Começando por nós até os gestores públicos, né? Uma instância mais acima. Mas se cada um fazer a sua parte, acredito assim, a começar pelos atrativos naturais e os patrimônios históricos que nós temos, aquele cuidado da limpeza para o visitante, já que tem um acesso, né? Para os turistas, né? Vamos dizer. Mas é assim, há dificuldade, mas a gente se organizar entre a comunidade, né? Entre todos nós, né? É todo o trade, né? Vamos dizer, daqui de Formosa, né? Então, assim, essa dificuldade, ela é real. E tem muitos formosenses, Noel, que estão falando para mim nesse projeto Conhecendo Formosa, estão falando assim, professor, eu não conheço esse lugar. Então, eu passei lá na Gruta Primavera, eu passei lá na Gruta Campo Limpo, né? É, passei já em diversas cavernas, a caverna São Vicente, inclusive uma caverna que o ar é ar de chumbo. Não dá para poder entrar muito. Exato, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Noel. Existe muito turismo escondido em Formosa? Sim, sim. Nós temos aí um banco de dados, né? Nós mesmo já atendemos aí para quase 10 mil visitantes, né? Sabemos muito que a procura é muito, né? A demanda, principalmente com turismo de aventura, né? E com ecoturismo. Então, hoje em dia, não se conhece pela população de Formosa, o fluxo de turistas visitantes aqui no nosso município. Por quê? Porque aqui contempla vários importantes atrativos. Aqui nós temos as grutas, as cavernas, os sítios arteológicos, que são uma relevância mundial para todos nós, um orgulho. As cachoeiras, os poços, né? Então, esse aglomerado de atrativo turístico, ele fica meio que desconhecido pela comunidade formosense. É uma coisa, assim, que a gente espera, né? É... fazer chegar até todos formosenses. E quais são os perigos que você encontra aqui? Aqui atrás mesmo a gente vê chegando um gadinho arisco aqui. É... Quais são os perigos? É salgado? Tem onça? Não tem? Sim, Samuel. A vivência na natureza, ela compreende de risco e perigo, né? Monitorado, a maioria das vezes. Para você ter ideia, o risco já começa na própria caminhada, que você pode cair da própria altura, grande da altura, média altura. Tem os perigos eminentes que são dos animais, dos aracnídeos, até mesmo dos peçonhentos, né? É... Alguns acessos, alguns lugares. A gente sabe a presença dos felinos, né? Das onças. Então, esses animais, e junto com outros perigos, que é a vivência na natureza, origina, assim, uma atenção maior para todos os visitantes. Principalmente quem é influenciador do turismo, e quem vive o turismo, ele tem que ter, principalmente, duas coisas. Primeiro, ele tem que ter a coragem, que a coragem vai fazer ele viver. E o medo, porque o medo vai deixar ele vivo. Então, essa questão, assim, da vivência na natureza. Tem muito risco e perigos mesmo. É, e eu acredito que, eu acho que, assim, igual eu, os outros também têm o respeito. Se a gente está andando nesse prieiro aqui, e a gente sente que não é para seguir, a gente dá meia volta e erudia, nem que seja pelo meio do mato, mas a gente respeita os sinais da natureza, né? E por último, Noel, o que você está achando desse projeto nosso, Conhecendo Formal? Samuel, com relação aos acessos, né? A primeira pergunta que você fez. Assim, a gente respeita, a gente entra na natureza já agradecendo própria a ela, né? De estar. Mesmo que o trabalho nosso seja um trabalho forçado, um trabalho de formiguinha, um trabalho de levantamento de risco e perigos, a gente respeita muito os acessos que já foram criados pela própria natureza, pelos animais, por exemplo. Tem carreiro de bicho aí, que nos levou a grutas, nos levou a oficina lítica, até mesmo a cachoeira. Então, passando pelo aquele carreiro de bicho, é sinais que têm um acesso com menos risco. Com relação à segunda pergunta, todo projeto que vem para a comunidade, ele é bem-vindo. Aí esperamos, dentre esses outros que a gente foi apresentado, um sucesso para esse projeto aí, conhecendo Formosa. Então, é esforço de pessoas que não são compreendidas diretamente com a situação turística, né? Mas ela compõe a natureza fazendo a parte dela. Então, a gente deseja esse projeto seja sucesso, né? Que venham outros para complementar, porque ninguém sabe tudo, né? O professor Samuel Thaís, maravilhoso lugar de passeio mesmo, né? O professor Samuel Thaís, com muita luta, fazendo esse projeto, para apresentar aí, não só para a comunidade, para todo o Brasil, para todo o mundo, né? Que Formosa tem um respaldo muito grande, principalmente nos nossos patrimônios históricos. Gustavo é um parceiro das antigas, né? Ele está aí nos acompanhando, como motorista, como ajudante, né? Que nós pegamos junto mesmo, mas Gustavo é guia de turismo regional, Goiás, né? Então, ele tem uma posição já que trabalha há muito tempo lá no Salto Itiquira. Então, é um dos guardiões lá daquela outra beleza natural. Então, ó, bem-vindo ao nosso projeto Conhecendo Formosa. E aqui, para vocês que acompanham o nosso projeto aí pelo canal do YouTube, pelo site formosacidadebonita.blogspot.com em qualquer canal que você acompanha, nosso projeto é feito assim. Então, aqui nós estamos em uma propriedade, nós conhecemos o dono da propriedade, a gente conversa, a gente solicita o acesso e tudo no maior respeito. Para quê? Para que você formosense conheça a cidade que nós temos. Isso aí, Noel. Conte conosco. Obrigado. Isso aí, Gustavo. Isso aí. Vamos continuar, viu? Vamos. 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 Obrigado.